Papel e caneta na mão, porque essa dica é muito legal, gente. Tegusta, Ana Carlos Botelho, 792, quase chegando na Exalc, gente. É muito legal, porque você vai falar de açaí. Eles arrebentam com açaí, é muito bom açaí deles. Vamos falar de sorvete, pô, um mais gostoso que o outro. Vamos falar de sorvete sem lactose, tem aqui também. Vamos falar de suco, gente, olha só. Eles têm suco de frutas vermelhas, framboesa, suco detox, olha que saudável. Suco de amora, graviola, creme de cupuaçu, hum, que delícia. Tem tapioca doce, tem tapioca salgada. Gente, é tudo no capricho. Água de coco natural, milkshake, tudo isso em um único lugar. E aberto todos os dias, eles não param nunca, gente. Do meio-dia às 23h30. Então, à noite, pô, o que eu vou comer? Estou com aquela faminha. Vem pra cá, toma um suco detox, come uma tapioca saudável. Na hora do almoço, gente, eles abrem do meio-dia às 23h30. Você pode vir almoçar aqui. E aqui são vários ambientes. Olha esse que eu estou gravando. É o deck superior. Tem o deck inferior, deck superior. Olha que gostoso as mesinhas, a vista de Piracicaba, a vista da Carlos Botelho. É muito legal. Pode anotar que você vai se apaixonar. Vem uma vez, vira freguês. É Tegusta. Carlos Botelho, telefone está aí no seu vídeo. Do ladinho aqui da academia, Beach Run, quase chegando aqui na Exalc. Então, já sabe, é Tegusta.